Um atropelamento que aconteceu hoje de manhã no bairro Boqueirão, em Curitiba, pode ter sido proposital. O motorista atropelou e matou a ex-mulher. O filho da dona Maria Valdecine Barbosa, de 52 anos, morta atropelada no bairro Boqueirão, em Curitiba, esteve durante toda a tarde na Delegacia de Delitos de Trânsito. E não consegue acreditar que o acidente pode ter sido de forma proposital após ser cometido pelo ex-companheiro de quem ela havia se separado recentemente. Mas nunca vi da parte dele ser assim, sabe, agressivo, totalmente tranquilo. Isso é que é o pior, né? Você não vai desconfiar na pessoa dessa. É triste, meu amigo, triste, triste. É a realidade da vida, mas temos que entregar na mão de Deus, não tem muito o que fazer, né? O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira na rua Evaristo da Veiga, esquina com a Paulo Setúbal, no bairro Boqueirão. Segundo Danilo, os ex-companheiros estavam morando em casas separadas, mas no mesmo bairro. Por isso, um sabia dos horários e rotinas do outro. Ele estava seguindo lá no terminal do Huawei, sabe, tentando reatar, né? Só que ela não queria mais. Foi três vezes, né? Daí aconteceu isso daí. A auxiliar de limpeza estava indo trabalhar quando o atropelamento aconteceu. Ela morreu após ser atropelada pelo veículo, que acabou prensando a vítima contra uma lixeira e o mar. O motorista do carro se envolveu em outros acidentes após a tentativa de fuga. Ele acabou se ferindo e foi hospitalizado. A polícia está de prontidão aqui no Hospital do Trabalhador para evitar uma nova tentativa de fuga após uma possível alta médica. A informação que a Polícia Civil obteve no local é que se tratavam de marido e mulher, apesar de estarem separados de fato, estavam casados no papel. Esse indivíduo encontra-se hospitalizado ainda, no entanto, no momento em que receber alta, será conduzida até a nossa unidade policial para que a Polícia Civil tome as providências pertinentes. É a investigação que dá o caminho do que pode ter acontecido. Mas as suspeitas são muito grandes de que alguma desavença tenha levado a essa atitude do marido, algo violento, algo realmente espantoso. Vamos aguardar para ver o que vem mais de informação para ter uma ideia exatamente do que aconteceu. Obrigado.